Muito boa tarde pra você, meu amigo, e muito boa tarde pra você, minha amiga, que se liga na Band Amazonas. Hoje é o dia 1º de junho do ano de 2018, agora são 12 horas e 43 minutos ao vivo. O nosso programa Cidade Urgente está começando e desde já agradecendo a você pela audiência e pela preferência de estar ligado aqui no nosso Cidade Urgente. A Caqueta da Mulher está no bairro João Paulo II, oferecendo diversos serviços. A gente vai trazer essa matéria do repórter Halibson Martins aqui na tela. Através de solicitação do gabinete do vereador Álvaro Campelo, o programa Saúde Manaus Itinerante, Unidade Móvel de Saúde da Mulher, as famosas Carreta da Mulher, está na rua Acaité, no bairro João Paulo II, na zona leste da cidade, atendendo com diversos serviços. Abdomen total, mama, próstata, transvaginal e outros serviços que estão sendo oferecidos de segunda a sexta-feira. A Carreta irá continuar atendendo até o próximo dia 8 de junho. Quem mora no bairro João Paulo e nos bairros vizinhos poderão aproveitar os atendimentos que estão sendo oferecidos de segunda a sexta-feira. Está indo para a minha esposa para fazer o exame da mamografia. Faz tempo que ela não faz, né? Hoje ela tem uma facilidade, a gente veio, né? Ela queria vir para fazer o exame. Aí nós viemos aqui. Foi bom a carreta da mulher ter vindo aqui, né? Ajudar, né? Foi muito... Assim, me atenderam bem também. Eu quero agradecer, né? Os médicos. Olha, portanto, a carreta da mulher continua fazendo atendimento. Bem próximo ao colégio, pintora Tarsila do Amaral, onde vai acontecer amanhã a caravana do consumidor com muitos serviços. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito desta caravana. Tem uma participação do Tiago Quara fazendo aí a divulgação da caravana. Hoje nós estivemos pela parte da manhã, eu pessoalmente com a equipe, fazendo panfletagem de rua em rua, de casa em casa, para divulgar essa caravana muito importante que acontece amanhã com vários serviços. Então você que mora no bairro João Paulo II e adjacências vai poder participar. Bem, vamos agora ouvir o recado da Clínica Odontológica Cuidando do Sorriso do Brasil. Compartilhe seus sonhos com quem pode realizá-los. Faça o seu tratamento dentário com dentistas especializados e deixe sua autoestima falar por você. Dentista, cuidando do sorriso do Brasil. Qualidade e garantia ao alcance de todos, com preços que você vai se surpreender. Venha colocar seu aparelho ortodôntico, sua prótese, extração, obturação, clareamento, implante e realizar todo tipo de tratamento dentário que você precisar. Dentista, cuidando do sorriso do Brasil. Estrutura e profissionais prontos para cuidar do seu sorriso. Ô Monteiro, já quer me expulsar? Mal começou o programa, o Monteiro já quer que eu vaze, Ramon. Já tá querendo que eu vaze. Mas programa ao vivo é isso, né? Programa ao vivo é isso. Acontece mesmo. Sexta-feira, né? Aliás, deixa eu mandar um abraço muito especial para o meu querido amigo, colega de parlamento Reis Castelo Branco. O programa do Reis, ele mudou de horário. Vai começar agora 1h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Daqui a pouco eu recebo a minha querida Renata Maquiné, que vai falar a respeito dessa mudança de horário. E para você que hoje ligou a TV, não viu, é porque há uma mudança de horário a partir de hoje, começando 1h30. Mas vamos agora trazer a matéria a respeito de preços e informações. São direitos do consumidor. O consumidor precisa ter todas as informações necessárias a respeito de um produto quando ele for comprar. O repórter Tiago Guara traz essa matéria aqui na tela. O comerciante tem a obrigação por lei de colocar o preço na mercadoria e fazer constar a expressão preço à vista em letras visíveis. Se na hora do caixa a funcionária alegar que o produto está sem etiqueta, não vote na prateleira. Isso é um desaforo. A falha não é sua e sim do comerciante. Respeito ao consumidor é um princípio básico do Código de Defesa. É uma prática que já se tornou comum em diversos lugares por onde andamos. Mas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a empresa é obrigada a fixar os preços dos produtos. E caso haja uma diferenciação nos preços, o consumidor tem o direito de pagar pelo menor valor. A legislação prevê que os preços devem ser apresentados, visando garantir o direito básico do consumidor de obter informação adequada e clara sobre produtos e serviços. Esses produtos devem ser informados adequadamente, de modo a garantir ao consumidor a correção, clareza, precisão, ostensividade e legibilidade das informações prestadas. Eu não compro. Eu, felizmente, não compro, não. Eu peguei, levei para a gerente e perguntei por que não tinha preço. A sua opinião é de respeito contra o consumidor? De respeito. Isso é falta de respeito com, eu acho, com o cliente, né? As vitrines precisam oferecer, por exemplo, todas as informações de preço do produto. A fonte e o tamanho da letra precisam ter um padrão a ser legível. Letra miúda estão proibidas. Nos deparamos muito com etiquetas, em que o destaque é do preço a prazo. Mas o valor à vista e os juros recebe menor evidência. O código de defesa do consumidor, ele é bem claro, específico nesse sentido, de que as lojas devem deixar os preços afixados e de maneira clara para que o consumidor tenha certeza do valor pelo qual ele vai pagar pelo produto. Então, assim, se você for a uma determinada loja, realizar uma determinada compra e você observar que não está de maneira clara o valor pelo qual você vai pagar pela mercadoria, dependendo da circunstância, pode vir a ocorrer uma sessão judicial, uma punição contra essas empresas, essas lojas que praticam comércio dessa forma. Portanto, qualquer dúvida, qualquer denúncia, você pode procurar a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus. A Câmara funciona, a comissão funciona no térreo da Câmara, segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 14 horas. Você pode ir até lá para registrar sua denúncia e também poder buscar maiores informações. Deixa eu te receber aqui a minha querida amiga Renata Marquinec, que apresenta o programa do Reis de Sabino. Muito obrigado, Renata. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Mudou o horário, né? Mudou o horário do programa. A partir de hoje? A partir de hoje, já quero aproveitar e dar uma boa tarde muito especial ao senhor e agradecer a oportunidade, claro, e também uma boa tarde ao amigo telespectador. E a partir de hoje, o programa Sabino e Reis do Castelo Branco, a partir de 1h30 da tarde, você é o nosso convidado especial, verdade? Mudou só o horário, o perfil do programa, as reportagens, você, claro, o Reis, continuarão da mesma forma, né? Da mesma forma, com toda certeza, vereador Álvaro. Então, olha, você que hoje ligou o programa, estava querendo assistir o programa do Reis, de Sabino, com a participação e apresentação da Renata, é porque mudou, tá, gente? Continua na grade normalmente. Então, agora, segunda a sexta-feira, novo horário, começando 1h30 e indo até as 14? Às 14h. Perfeito, Renata, muito obrigada pela tua participação, continue brilhando, tendo esse sucesso espetacular à frente do programa. E não esqueça, daqui a pouco tem o programa do Reis, de Sabino, com a apresentação da Renata Maquiné. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, Renata. Muito obrigada, Renata, boa tarde, boa tarde para você. Agora são 12h51min, faltando 9 minutos para as 13h, para 1h da tarde. A Caravana do Consumidor, ela iniciou no ano de 2013, desde o nosso primeiro mandato. E essa Caravana do Consumidor, ela não trata apenas a respeito das questões ligadas ao direito do consumidor. Hoje, a Caravana, ela é muito mais ampla, ela tem um braço social. E você vai perceber agora a quantidade de serviços que serão prestados amanhã na Escola Tarsila do Amaral, aí no bairro do João Paulo II. O Ralidson já está conosco aí para falar a respeito? Já? Então vamos lá. Boa tarde, Ralidson. Olá, meu, boa tarde a você no estúdio e a todos que nos acompanham aqui pela Band Amazonas, aqui no programa Cidade Urgente. Iniciei a minha participação trazendo uma informação importante para você, morador do João Paulo II, bairro do Jorge Teixeira, você morador da Zona Leste da capital. Amanhã, aqui na Escola Municipal Pintora Tarsila do Amaral, vai estar acontecendo a Caravana do Consumidor. Caravana realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, que tem como presidente o vereador Álvaro Campello, vai estar realizando essa caravana. E alguns serviços vão ser oferecidos para a população que vai comparecer aqui na Escola Municipal Tarsila do Amaral. Orientação jurídica com a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, emissão de segunda via do RG, além de renegociação de débitos com a Manaus Ambiental, além também de palestras sobre o direito do consumidor e cadastro único social do CRAS e também exame de vista e caminhamento para curso de AGP, além de clínico geral com a Marinha, que vai estar aqui atendendo também, e certidão de nascimento, CPF primeira e segunda via. Esses são os serviços que serão oferecidos e outros serviços aqui na Caravana do Consumidor, que vai estar acontecendo na Escola Municipal Pintora Tarsila do Amaral, a partir de 8 da manhã, de 8 às 14 horas, e você morador aqui do bairro do João Paulo II, Jorge Teixeira, bairros vizinhos são os nossos convidados especiais para vir participar desta caravana e obter esses serviços que vão ser oferecidos pela Caravana do Consumidor, uma realização da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, que tem como presidente o vereador Álvaro Campello. Bom fim de semana a todos, até segunda-feira. Ralidson Martins para o programa Cidade Urgente. Muito obrigado pela participação, Ralidson Martins. Agora, detalhe, chegue cedo, viu? O horário de atendimento a partir das 8 horas da manhã, mas as senhas são limitadas. Portanto, eu estou indicando a você que você chegue cedo, porque as senhas são limitadas. Então, garanta o seu atendimento com todos esses serviços aí que o repórter Ralidson Martins acaba de falar. Vai ser na Escola Tarsila do Amaral, na Rua Alecrim, no bairro do João Paulo II. E eu estou convidando você que está assistindo agora ao nosso programa a participar. Como eu falei, a caravana, ela acontece desde 2013, a caravana do consumidor, e tem um braço social com todos esses atendimentos que você acaba de conferir. Você deve estar se perguntando, e o Puqueca? Cadê o Puqueca? Não vai participar hoje do nosso programa? Puqueca hoje, ele participa através do Fala Cabocão. Vamos conferir. No lençóis da brusa que você usava, meu amigo Calanga Azul. Por quê? Que você é por aqui, Calanga Azul? Mas que satisfação, meu amigo. Opa, rapaz, prazer. 11.110. Pois é, né, rapaz, prazer revê-lo, meu amigo. Mas, ô, rapaz, que legal, cheguei na hora certa, tomar aqui um pouquinho de café. Como assim? Tomar um pouquinho de café. Porque tomou só um pouquinho. Não, 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 isso não dá não. Nem um bocadinho? Um bocadinho. Mas por quê, rapaz? Meu amigo, isso aqui eu ralo pra conseguir esses dois pãezinhos aqui, esses pedaços de bolo, isso aqui é muita relação, muito trabalho. É, muito trabalho, né? Mas eu vou dizer pra ti que não existe trabalho, rapaz. Como assim não existe? Não existe, rapaz, trabalho. Esse negócio de trabalho, esse negócio de trabalho é só pra dilubriar a cabeça do caboclo. Pode não existir pra ti, pra mim é o trabalho que fez. Mas, rapaz, não existe, bandinho. A gente se mata trabalhando aqui, os homens que eles enriquecem lá por cima. Não é nada, tu já vem dizer que não tem trabalho. Mas não existe trabalho, eu provo pra ti. Então, prova. Eu vou te provar, pai. Eu vou te provar agora. Quantas horas tu trabalha por dia? Trabalho oito horas. Tu trabalha oito horas por dia, né? Tá certo. E quantas horas tem um dia? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Então, já que tu trabalha só oito horas por dia, entendeu? Tu trabalha só um terço da tua vida. Só um terço, né? Só um terço da tua vida que dá oito horas por dia. Agora, me diga uma coisa. Quantos dias tem um ano? Trezentos e sessenta e cinco. Trezentos e sessenta e cinco. Aí é que tá, ó. Se tem trezentos e sessenta e cinco dia ao ano, e tu trabalha só um terço da tua vida, então, olha só quantos dias que tu trabalha, Calanga Azul? Cento e vinte e um dias. Tá vendo que o meu trabalho, nunca parei pra pensar nisso, ó. Pois é. Eu trabalho cento e vinte e um dias. Trabalha só cento e vinte e um dias. Que tu pensa que tu trabalha. Pelo menos eu trabalho, né? É, mas me diga uma coisa. E no domingo? Bom, domingo eu fico em casa pra descansar. Pois é. Domingo tu não trabalha, né? Me diga uma coisa. Quantos domingos tem no ano? É, cinquenta e dois. Cinquenta e dois domingos. Então, olha aqui. Presta atenção aqui, Calanga Azul. Ó, cinquenta e dois. Presta atenção, ó. Já que tu não trabalha no domingo, vamos diminuir aqui, ó. Cento e vinte e um dias que tu pensava que tu trabalha, menos cinquenta e dois dias que são os domingos. Então, tá aqui, ó. É dois para onze, é nove. Aí embaixo é o zero, vai o quatorze pra cá. Aí dá seis, ó. Aqui dá sessenta e nove dias. Tá vendo? Sessenta e nove dias, rapaz. Só, ó. Mas eu trabalho, né? Trabalha. Mas me diga uma coisa. E férias? Tu não tira férias? Tiro. Pois é. Quantos dias de férias tu tira? Trinta. Trinta. Então, presta atenção, Calanga Azul. Ó, trinta dias de férias. Olha só, presta atenção. Ó, nove. Entendeu? Ó, ou três. Ó, tu trabalha só trinta e nove dias, Calanga Azul. Trinta e nove dias, né? É. Tu já pensou num negócio desse? O importante é que eu trabalho. Não interessa quantos dias, mas eu trabalho. Pois é. Agora me diga uma coisa. E feriado? Bom, feriado, quando não tem trabalho, também falga. Pois é. Aí, olha, tem o Natal, tem o Ano Novo, aí tem a Semana da Asa, do Mocotó, tem a Semana da Independência. Somando tudo isso, tu sabe quantos feriados tem por ano? Sim. Quanto? Doze. Doze, né? Doze feriados. Presta atenção, Calanga Azul. Olha aí. Aí diminui aqui, ó. Presta atenção. Nove, sete. Aí, olha só, presta atenção. Aqui dá dois, ó. Ó. Tá vendo? Vinte e sete dias, né? Vinte e sete dias, só Calanga Azul. Como é que eu trabalho tanto e tu conseguiu resumir pra tudo isso? Pois é. Aí me diga uma coisa. No sábado, tu trabalha? Bom, eu trabalho até meio dia. Até meio dia. Então, olha só. Tu só trabalha até meio dia, não é isso? Presta atenção, Calanga Azul. Se tu trabalha no sábado até meio dia, tem 52 sábados no ano. Então, se tu trabalha só, só meio dia, então, a metade de 52. Então, vamos botar aqui 26, pra ficar melhor. Olha aqui, ó. Ó, 26. Ó. Tá vendo? Ó. Um, zero. Tu trabalha... Olha aqui, ó. Ó. Um dia. Um dia só. Como assim? Um dia? Tu trabalha só um dia. Que tu pensa que tu trabalha. Sabe por quê? Não trabalha. Porque esse um dia aqui, ó. É primeiro de maio. É dia do trabalhador. E o trabalhador desse dia do trabalho, Calanga Azul. Me passa aqui o café. Calanga Azul. Então, o café é Calanga Azul. Rapaz, esse porquê que é de café é uma figura, viu? Parabéns. Esse foi o Fala Cabucão, com o nosso cinegrafista Josué. Parabéns, viu? Muito bacana, muito legal. Dá tempo de a gente trazer a matéria do SAMU? Então, olha, o SAMU realiza treinamento para garantir atendimento de qualidade à população. O repórter Tiago Cuara traz para a gente essa matéria. Vamos conferir. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que atuam em Manaus, realizar uma capacitação voltada para o atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, Código de Trânsito Brasileiro e a importância no transporte de pacientes e conhecimento da utilização de equipamentos técnicos da unidade móvel. O curso teve início esta semana e reuniu 30 motoristas. A iniciativa foi realizada pela Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Nós entendemos que a qualificação hoje é importante. Então, nós trouxemos os nossos condutores para a sala de aula, estamos ministrando aqui a legislação de trânsito, como ele conduzir, a importância da condução para o paciente que está necessitando do transporte. Ele não necessita apenas do recurso médico, mas sim do transporte. E é isso que nós estamos incutindo na cabeça dos nossos condutores, trazendo eles para a sala de aula, porque eu tenho certeza que isso vai refletir lá na sociedade, aquela que precisa realmente do SAMU. Antes das atividades práticas, o grupo contou com aulas com instrutores do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN, acerca das questões técnicas sobre legislação de trânsito, condução de veículos em casos de emergência. Também foram esclarecidas dúvidas sobre a conduta dos motoristas que transportam os pacientes. Para o coordenador de transporte terrestre do SAMU, Darlan Bernardo, o objetivo da capacitação é preparar os motoristas que integram, de alguma forma, com pacientes, aos procedimentos de emergência e urgência, e que podem ocorrer durante o transporte. Em primeiro lugar, a segurança da equipe, né? E isso está nas mãos do condutor. Assim como um piloto de avião, ele tem a responsabilidade de tratar também da equipe. E quando chega o paciente, não só o paciente, mas às vezes também o acompanhante. O fato de estar no SAMU, ele não deixa ele acima da lei, né? Então ele tem as penalidades quando tem realmente a infração. Agora, precisamos que a nossa população, que a nossa população entenda que, quando uma ambulância vai com a sirene ligada, não necessariamente o paciente está dentro. Muitas das vezes nós vamos em busca daquele paciente que está necessitando do SAMU. Então pedimos à nossa população, gente, vamos obedecer à legislação de trânsito, que permite que uma ambulância tenha a passagem livre. Parabéns pela matéria. A gente sempre trazendo informações importantes ao nosso telespectador, porque muitas vezes nós acabamos agindo de forma incorreta, deixando de exigir os nossos direitos, deixando de obter algo que nos é garantido por falta de informação. E essa informação aí é importante para que a gente não cometa nenhuma infração. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa Cidade de Gente desta sexta-feira, agradecendo a você pela audiência, pelo carinho, pela participação e, acima de tudo, pela confiança que você deposita no nosso trabalho. Na sequência, tem o programa do Natan. E se Deus quiser, a gente retorna na segunda-feira, a partir das 12 horas e 40 minutos. Grande abraço. Tchau, gente. Tchau, gente.